A semana que passou, essa Casa de Leis foi palco de um momento muito importante do governo do estado do Paraná, onde nós tivemos a oportunidade de poder receber aqui, junto com os nobres pares, o chefe da Casa Civil, o deputado Rossoni, o deputado Alexandre Cury, o deputado Hussein e o deputado de Guarapuava, Carly, não consigo lembrar o primeiro nome, só lembro o sobrenome. Estiveram aqui nessa Casa de Leis, em uma reunião proativa com prefeitos, com vereadores, com lideranças regionais, agricultores e produtores, secretários de agricultura de outros municípios. Momento importante pelo assunto que nós podemos acompanhar e registrar e que devemos destacar e enaltecer. Aonde volta a ter autonomia, através dos órgãos ambientais, dos nossos agricultores, quanto ao manejo da Bracatinga. Não podemos citar, para que não distorça, o corte da Bracatinga, mas sim na maneira correta com que a nossa região trabalha, o manejo da Bracatinga. Porque a Bracatinga, alguns anos atrás, por uma designação do governo Requião, ele decretou que a Bracatinga era nativa e era proibido o corte. Automaticamente, esse decreto estava levando a Bracatinga à extinção. Porque a Bracatinga, ela é sazonal. Ela dura em torno de 10, 12 anos, ela seca e morre, e cai, apodrece, e não nasce outras no lugar, se ela não for cortada entre os 7 e 12 anos e a terra queimada ou roçada ou mexida. Por outro lado, além de decretar a extinção dessa forma, se tornou inviável, neste período, para a agricultura de toda a nossa região. Desde a região dos Campos Gerais até o segundo Planalto, onde a Bracatinga bem se desenvolve. Essa medida, e que veio o chefe da Casa Civil e deputados acompanhados e que assinaram aqui, vai voltar a fazer com que os nossos agricultores, produtores rurais, enfim, todos que possuem áreas rurais, venham a sentir-se estimulados para fazer a rotação, o plantio e o manejo da Bracatinga, que é o corte, roçada, queimada ou limpeza, para que nasça novamente, formando um ciclo novo. Porque a quebra da dormência da semente da Bracatinga é dada pela queimada leve, é onde passa fogo, numa área mesmo perdida, o Borgelos conhece, quem é de área rural ou conhece um pouquinho, sabe que a quebra da dormência é dessa forma. E, se não, se for uma forma de fazer o plantio manual por máquina, você terá que colocar a água aí aos 70 graus, jogar sobre a semente, deixando até que água por 24 horas para depois fazer o plantio, fazer a quebra da dormência. E este ciclo da Bracatinga havia sido extinto por um canetaço, por parecer de técnicos ambientais aí do Paraná, que não tinham noção do desenvolvimento, da produção e o manejo da Bracatinga. Graças à ação dos nossos deputados e, principalmente, à sensibilidade do governo do Estado do Paraná e o presidente do IAP, volta à Bracatinga ter o uso, o valor e ser produzido novamente, porque ela é muito importante, por ser uma árvore melífera, que a nossa região, principalmente, e na região toda, a produção de mel é muito forte e a Bracatinga é uma das produtoras de muita flor e mel para os nossos produtores. Outro momento importante foi quando essa equipe, deputado Rossoni, Alexandre Cury e demais deputados, estiveram, junto ao Núcleo Regional de Educação, uma reunião com todos os diretores da região sul, do Núcleo Regional, junto com a equipe de engenharia, junto com as equipes técnicas e pedagógicas, tratando uma reunião aberta, onde os diretores puderam apresentar os seus anseios, necessidades e avaliar a atuação deste governo em relação à educação. Podemos ver e sentir também a satisfação dos diretores, aonde todas as escolas da nossa região foram, estão sendo e serão atendidas por verbas estaduais. Momento ímpar, inédito. Eu, que atuo na educação há mais de 30 anos, nunca havia presenciado um momento tão oportuno e de tanto investimento na educação nas escolas estaduais. E os municípios ganham muito com isso. Por quê? 90% das escolas nossas têm dualidade administrativa. Ou seja, funciona município e Estado. E esse investimento ajuda os municípios na reforma, melhorias, ampliação das escolas. Dando um hub, fazendo com que as escolas tenham uma aparência melhor e uma condição melhor para a educação. Portanto, em nome da educação de União da Vitória Região, queremos aqui agradecer ao deputado Rossoni, chefe da Casa Civil, por vir de Curitiba aqui para ouvir, acompanhar. Ele esteve por um longo período junto ao Núcleo Nacional de Educação, onde, com uma equipe técnica de engenharia bem montada, mostrou a equipe do Núcleo Nacional de Educação ter capacidade de elaborar todos os projetos para todas as escolas, em tempo hábil, para que possam ser atendidas. Então, parabenizar também a todos, ao chefe do Núcleo de Educação, o professor Ricardo, e a todos os membros componentes, por darem condições para que essas verbas possam vir e serem investidas. Também a essa Casa de Leis, quando precisou aprovar um projeto, para que dessem as condições da averbação das escrituras e agora essas escolas receberem investimentos. Momento importante também, onde aqui nós tivemos a assinatura da autorização da licitação da compra de um ônibus para a terceira idade. E eu preciso destacar aqui o trabalho do vereador Rático, incessantemente, que ainda quando nós estávamos com o vice-prefeito, eu acompanhei o trabalho dele, e que demora, mas que hoje será licitado esse ônibus para a melhor idade, graças a esse grande trabalho aí do vereador Rático, do chefe da Casa Civil, dos demais deputados que trabalharam pela nossa região. Além disso, também, uma solicitação de uma UTI móvel, que foi prontamente atendida pela chefe da Casa Civil, para que atenda o nosso município. Portanto, momentos importantes como esses, fazem a nós, legisladores e políticos que representamos a população, mostraram o lado sério, honesto e que vale a pena da política. Também, o que é muito importante nesse registro, a participação das entidades envolvidas. Assim como também, precisamos... Trinta e segredo, senhor vereador, por gentileza. Precisamos destacar o trabalho e o pedido que acompanhei da vereadora Landra, junto ao CEMEI, da região do São Bernardo, que também estará recebendo verbas através do deputado Alexandre Cury. Então, parabéns ao vereador Landra por essa solicitação, que podemos acompanhar aí, que irá beneficiar ao Centro de Educação Infantil da região do São Bernardo. Nosso muito obrigado e parabéns a todos pelo empenho e esforço. Sabemos que, no período eleitoral, todo mundo sabe para quem vota, mas a cobrança tem que ser feita em tempo, porque, caso contrário, vêm as eleições e o povo fica à deriva. Muito obrigado.